E aí galerinha, mais um vídeozinho pra vocês aí, ó, o filhotinho do Dálmata, tu saiu, tu tem que entrar, né, os Dálmata estão presos lá os dois, porque eu soltei o Zeus aqui atrás, pra ele respirar um pouco, comer, o Zeus tá comendo, diretamente do saco de raciônio, seu gordo, seu gordo, seu gordo, deixa eu colocar o filhotinho aqui, ó, a carinha dele, ô tio, tudo bom tio, tudo bom tio, tudo bom tio, né, o Zeus nem aí, come, ele não tá nem aí, né, gorizinho, né, o que foi ele, hum, até poderia te soltar, né, mas, tu é bigona, tu gosta de brigar com o jejo, né, filhinho, hum, hum, dengoia, 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 e o Zé era chato, o Zé era italiano, o Zé já tá comendo minha ração, ah, 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 ah um bebê é um bebê né gente um finzinho de dia, um sábado, meio do pôr do sol, com o lume, provavelmente vai fazer frio de novo a noite passada fez muito calor, tarde fez muito calor e fez muito frio a noite, muito frio deixa eu botar um filhotinho, quer entrar? Entra, vai, entra, isso, pronto, vai ficar com o tamanho do teu pai José, o que foi filho? Hum? Hum? Esse peitoral eu já solto vocês tá? Deixa o Zeus comer primeiro fez um pipi, um totó provavelmente vai fazer frio de novo, gente, muito frio então, pra não passar em branco o dia hoje, final de semana, foi bem corrido pra mim né, Zeus? ele foi bem corrido pra mim hoje, então pra não passar em branco, hoje eu fiz um vídeozinho do Zeus pra vocês, ver como é que ele tá todo mundo bem, tá, todo mundo bem, tá, então vou fazer um vídeozinho curto vou deixar vocês sem vídeo pro sábado, tá, então é isso aí galerinha, tamo junto vou botar água pra todo mundo agora, e nos próximos vídeos vou levar o Zeus pra dar uma banda, num lugar diferente, onde tem umas cachoeira bem top, então é isso aí galerinha amanhã é dia de cortar grama, tem aqui enfim pra poder cortar, vai fazer sol, roçar tudo isso aqui né, e nos próximos dias que passar aí vai ser a procura de um novo lugar pra nós então, valeu quem tá até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, tamo junto, valeu!